Salve, salve, rapaziada! Tudo bem? Hoje vamos falar sobre a estreia do Filipão no comando técnico do Cruzeiro e ele conseguiu a primeira vitória nesse retorno, venceu por 1x0 o Operário, mas a partida não foi simples, só que a gente já consegue perceber uns dedinhos do Big Phil no comando da equipe Celeste. Mas antes de falar sobre isso, vou pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, compartilhar esse vídeo com os seus amigos, suas amigas nos grupos de WhatsApp e também seguir o Tática Didática nas outras redes sociais. Bom, vamos conversar com o que interessa, um dos principais problemas da equipe do Cruzeiro que era a armação. Na partida de ontem, o Filipão, ele colocou o Regis com muita possibilidade de movimentação. Então o Regis caiu pela direita, pela esquerda, pelo meio, ele flutuava no meio campo, mas ocupando aquela faixa central, coisa que nas partidas anteriores ele não ocupava, ficava muito próximo do Marcelo Moreno ou do Sassá e acabava gerando um buraco no meio campo. Então o Regis conseguiu se movimentar mais e conseguiu preencher melhor esses espaços. Para isso, duas situações também ocorreram. O Cruzeiro começou a jogar muito pelas pontas e fez um trabalho de dobra ou triangulação quando o Regis se aproximava. Então, isso fazia com que o time tivesse uma superioridade numérica nas faixas laterais de campo. Por que isso é importante? Porque normalmente um sistema de marcação do adversário, ele é composto pelo marcador e pelo jogador da cobertura. Então se você tem dois jogadores do seu time, você está numericamente igual. Mas se você bota um terceiro, que isso acontecia quando o Regis aparecia, você tinha uma superioridade numérica, o que leva a uma possibilidade maior de você conseguir ganhar a jogada e continuar a progressão em direção ao gol adversário. Então isso facilitava. E os laterais também, eles cortavam mais para o meio, mesmo que timidamente, mas eles cortavam mais para o meio, diminuindo esses espaços. E os volantes, em alguns momentos, eles subiam mais para o ataque, principalmente o Jadson, que veio das categorias de base. Mas nem tudo são flores, obviamente. Cruzeiro ainda teve dificuldade na saída de bola, os zagueiros precisando fazer saída de bola sem o apoio dos volantes e quando eles jogavam com os laterais, os laterais acabavam tendo mais dificuldade de fazer esse processo que eu citei, de chegar no ataque, fazer a dobra com ponta, enfim, conseguir criar mais oportunidades. Prova disso, tudo que eu falei, está no posicionamento médio do Cruzeiro no primeiro tempo. A gente vê o Regis é o jogador mais adiantado do time. E quando a gente olha o mapa de calor, nós percebemos que ele caiu pelos dois lados, com uma preferência maior pela esquerda, porque de fato era onde as principais jogadas saíam, que era com Arthur Caíque, com o Matheus Pereira, enfim, era nesse espaço que as jogadas saíam mais no meio-campo do Cruzeiro. No segundo tempo, o Cruzeiro acabou mudando um pouco na saída do Regis. Quando o Regis sai e coloca o Ayrton, o time perde completamente o meio, aí volta esse buraco, porque tem ninguém para ocupar essa faixa central do campo. Depois o Filipão corrige com a entrada do Maurício, mas mesmo assim o time não melhora. O Cruzeiro faz uma marcação mais baixa, justamente esperando o contra-ataque com jogadores mais rápido pelas pontas. E aí nasce o gol, justamente numa jogada de velocidade, numa jogada individual. O Ayrton consegue passar por vários jogadores, joga na área, o Arthur Caíque consegue fazer o gol. E também no último minuto de jogo, o Fábio faz uma grande defesa. Isso quer dizer que o Cruzeiro está ótimo, maravilhoso? Não. Um treinamento, um jogo, uma vitória, não apagam uma temporada inteira de equívocos do Cruzeiro dentro de campo. Não vou entrar aqui nos detalhes administrativos e financeiros. Vou falar de campo e bola. O time foi mal, fez escolhas ruins de treinadores que impactam agora. Então, o Filipão não adianta o torcedor do Cruzeiro sonhar com grandes contratações. Podem vir, mas a princípio é arrumar o time, fechar casinho com o que tem. O Filipão já começou a dar detalhes do que ele vai colocar dentro de campo. Agora, o que resta é saber se isso vai continuar ou se mais mudanças virão. E sabe como é que você vai fazer isso? Acompanhando Tática Didática. Por isso, siga, curta e compartilhe o Tática Didática. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tática Didática.